Olha o que acontece quando você digita muito. Olha só, as teclas apagam. Pensando nisso, resolvi trocar de teclado. Comprei um teclado mecânico agora. Eu sou da época que todo mundo tinha teclado mecânico e queria teclado de membrana. Agora o jogo, o lado da moeda se inverteu. Todo mundo quer mecânico e ninguém quer membrana. Vai entender a mente do mercado e a tendência. Então, esse teclado aqui é membrana. Isso aqui nunca vai ser semi-mecânico. Por propósito, o povo fica falando. Isso aqui é membrana, gente. Isso aqui lá no fundo é uma membrana. Isso aqui nunca vai ser semi-mecânico nem aqui e nem lá em Júpiter. Vou mostrar a vocês o teclado que eu comprei. Vou pegar a caixa dele aqui. Redragon Vata Pro. Não peguei para cliente, peguei para mim. Para quem não me conhece, eu sou a Midian. Dona do canal Não Tô Com Paciência e da empresa Infomid. Informática daqui de Juiz de Fora, região da Zona da Mata. Fazer um review deste teclado aqui. Aqui está a caixa dele. Alta velocidade, alto controle, alta resposta. Alto tudo, até alto. Pesado pra caramba. O teclado é um pouco pesado, gostei dele. Parabéns aí. Meu segundo teclado mecânico. O primeiro foi lá em 1900, lá vai bolinha. Aqui, teclado mecânico para jogos de alta qualidade com iluminação de fundo em LED. Aí tem as características aqui. Tempo de vida dele, 100 milhões de cliques. Uma informação útil, eu tô aqui no site da Redragon. O modelo que tá aqui é o K580 RGB Pro. Exatamente este modelo aqui, ó. Cês tão vendo aqui que veio pra mim. K580 RGB Pro. Eu comprei ele na Terabyte. Na Terabyte, aqui está escrito Redragon Vata Pro. Mas a especificação dele é o Vata. Veio pra mim o que tava escrito no nome dele. Vata Pro. Veio aqui, ó. 580 RGB Pro. Mas a especificação dele está o Vata. Tanto que a especificação dele aqui, ó. Lá no Vata, é exatamente essa. Cês podem ver aí. As duas diferenças entre o Vata e o Vata Pro é que aqui, o Vata, ele é suíte mecânico. E o Vata Pro, óptico. Em resumo, maneira grosso modo. Isso aqui é um suíte mecânico. Tem esses dois interruptores aqui. Isso aqui é um suíte óptico. O acionamento da tecla é por laser. O do Vata Pro é esse acionamento aqui por laser, óptico. E esse daqui é o do Vata, que é o acionamento mecânico. Essa é a diferença entre um e outro. E não tem software, né? O Vata tem software, o Vata Pro não tem software. Mas aí eu me pergunto, o que é isso aqui que eu baixei? Original da Redragon. Dá uma olhada no layout aqui. O layout aqui é a BNT. E o layout do meu teclado é a BNT2. Cês já tão percebendo aqui que essas teclas ficam apagadas. Comprei também um mouse. M606, também da Redragon. Fazer parzinho com o teclado. Ó o mouse aqui. Aqui está o mouse. E aqui está o teclado. Farei o review dos dois. E ele veio neste plástico bolha, aqui dentro da caixa. Plástico bolha! Ai meu Deus, plástico bolha. Vou tirar aqui, senão eu não consigo gravar o review. Eu botei um teclado antigo aqui dentro. Veio o manual. Inglês, britânica, primeira folha. Depois, português, Portugal. São apenas quatro folhas de manual. Pode ver aqui que está passando. A parte de português. E depois as demais folhas em outros idiomas. Veio isto daqui. Isto daqui, gente. É daqui, ó. Veio aqui. Para proteger a entrada USB. Que é uma entrada dourada. Eu deixei ligado no extensor. Por quê? Porque eu gosto de jogar de madrugada. E aí, eu vou ali para a cama de madrugada. E solto aqui o velcro que eu colhei. Este velcro aqui eu já tinha aqui em casa. E veio mais este daqui no fio do teclado. É um fio grande. Serviu perfeitamente na minha mesa. Mas, como eu disse. Deixei assim. Por quê? Porque de madrugada eu estico ele ali até a cama. E ponho ele em cima da cama para jogar. Para escrever. Para fazer alguma outra coisa. Veio este adesivo aqui. Da Redragon. Esta chavinha e esta aqui. Esta daqui é para eu remover a tecla aqui. Não gostei, particularmente. Não gostei. Porque arranha a tecla. Dependendo do jeito que eu pegar. E esta aqui achei muito mole também. Não gostei. Seu opinião pessoal, tá, gente. Você pode pensar ao contrário. Cada um com a sua opinião. E como vocês viram. A tecla está um pouco apagada do outro. Este aqui. Vocês estão vendo aqui. Este detalhezinho aqui. Deixa eu pegar meu aponte. Aqui, ó. Foi aqui a tecla preta. E aqui a branca. Então, ela foi desenhada aqui. E parece que foi colada. Foi a laser. Uma coisa assim. Eu não sei se o laser foi para desenhar a tecla. Ou se foi para colar. Porque tem estes quatro pontinhos aqui. Mas, enfim. É interessante. Esta parte aqui. Porque aí a tecla não vai apagar. Aí a tecla não apaga. Além deles. Veio o que? Veio alguns switches de amostra. Azul, vermelho, marrom e preto. Aqui ao lado. Aqui vem explicando. Está vendo? Como que você remove. Está em inglês. Mas não tem coisa não. No vídeo na internet. Os vídeos que eu vi. O switch azul. Ele era um pouco mais claro. Mas não, gente. A realidade é que ele é um pouco mais escuro. E olha só. O que que esta maravilhosa chavinha fez. Com o meu switch. Bacana, né? Então, por isso que eu não gostei. Para tirar isto daqui. É um pouco complicado. Para testar. Vou mostrar a vocês aqui. Que além daquele probleminha ali. Eu tive um outro aqui. Olha só. Vamos desativar a lanterna. Olha aqui. Está vendo estes pontinhos brancos? Estes pontinhos brancos aqui. Isto aqui não é sujeira não, gente. Isto aqui foi o que? Foi isso aqui. Então. O ideal. É a gente remover com uma chave de fenda. Dá trabalho para remover. Dá trabalho, tá? Vamos remover aqui o fio. Desligar o teclado e mostrar a vocês. Com muito cuidado. Muito cuidado. Porque é um saco de remover. Primeiro aqui atrás. Levantei. Aqui de novo. Agora. Levantei. Voltei aqui. Aqui. Aí. Removeu. Olha aqui. Está vendo? Tem que ter muito cuidado para não amassar. Vamos de novo. Vamos de novo. Ó. Remover aqui devagar. Enfiei a chave. Remover. Agora aqui. Enfiei a chave. Remover. Está vendo como é que é mais fácil com a chave de fenda? Novamente. Ó. Já tem um torto ali. Está vendo? Enfiei aqui. Remover. Os três aqui. Removidos. Vou mostrar a vocês a placa. Olha aqui. Tem muita gente vendendo teclado sem mecânico aí. Ou falando que é mecânico. Mas com isso aqui. Chega aqui. Aqui dentro. Tem uma membrana. Não é para ter membrana aqui. Está? Correto. É mecânico. Assim. Olha aqui. Só tem a placa aqui. Mais nada. Não tem uma membrana aqui. Não tem que ter membrana nenhuma aqui. Semi mecânico. Isso daqui. É de uma forma. Isso aqui é igual. É parecido com esse daqui. E aqui. É uma membrana. Simples. Isso que eles falam que é semi mecânico. Só vi um teclado assim. Da Xiaomi. Outro teclado que eu vi que era genuinamente semi mecânico. Não tem. Que você falar que isso daqui. Modificar isso daqui. Colocar ali. Tiver uma membrana aqui. Ele é membrana gente. Sinto muito. Desculpa. Mas. Vida real né. Vida real. Mostrar a vocês então. Os outros suítes que vieram. Olha aqui. Um já entortou. Está vendo? De ficar retirando isso. Vamos testar aqui. Eu vou colocar o vermelho. Em um lugar. Só para vocês verem o barulho. Apesar de que o teclado não é só barulho. O teclado mecânico não é apenas o barulho. Vamos botar o marrom aqui. E o preto aqui. E o azul aqui na ponta. Deixar esse azul aqui mesmo. Não tem problema não. O vermelho. Deixa eu mostrar para vocês o barulho. Desencaixar. Então ó. Primeiro vermelho. Em comparação com o resto do teclado que é azul. Marrom. Marrom. Marrom e vermelho. E aqui por último o preto. em comparação com o azul. Vermelho. Em comparação com o azul. Preto. Em comparação com o azul. Marrom com a comparação com o azul. Escolha pessoal aí. Lembrando que suíte de teclado mecânico. Não é apenas barulho que você considera. Barulho é um dos principais requisitos. Mas na prática não é só barulho. É a usabilidade do negócio. Vamos colocar de volta então. Mesma novela. Para tirar e para colocar. Mostrando vocês a realidade. Não adianta eu ficar fingindo aqui. Porque não. A vida não é só fingimento. Arranha. Tem que ter cuidado porque arranha. Quem conseguiu colocar sem arranhar aí. Meus parabéns. Olha aqui atrás. Os mais antigos. O modelo mais antigo. Olha aqui. Construção. Suíte. É diferente. Tem. Além da placa aqui. É dois. É um negocinho que você tem que encaixar. Na posição correta. O brown. O preto é o único que eu não tenho. O vermelho é aqui. Vamos encaixar aqui então. Última vez. Eu vou separar. Deixa eu separar. Deixa eu separar. Aqui. Deixa eu deixar nessa iluminação, gente. Que eu vou mostrar outras coisas no teclado. Então, vamos guardar as amostras aqui. Que eu só vou usar isso daqui se porventura um dia uma tecla não funcionar. Acredito eu que vai ser meio raro. Vamos para o teclado em si. O padrão dele. A BNT 2. Dei preferência para a BNT 2. Aliás, eu sempre dei. Porque eu não uso só para jogar. Eu uso teclado também para digitar. Para escrever. Aqui a gente tem as teclas. Aqui é multimídia. Meio inútil essa parte aqui. Porque eu vou mostrar a vocês porque que é inútil. Aqui do botão de mídia, né? Media Player. Aqui também achei inútil. Abaixar e diminuir volume. Aqui mutar não é tão inútil assim. Aqui temos a tecla de e-mail. Pode ser configurada em outro software. Não necessariamente o deste teclado. Para abrir o site lá do navegador específico. O seu e-mail. Botão Home. Que pode ser usado para você abrir o seu navegador principal. Na tecla principal. Calculadora. E um botão de busca. Eu tenho o volume aqui. Abaixar e diminuir. E tenho o volume aqui. Por isso que eu disse que isso aqui é inútil. Se eu já tenho aqui. Por que que eu tenho que ter aqui também? Não precisa. Mas enfim. Acredito eu que esse software foi baseado. O modelo do teclado foi baseado em um mais básico. Que depois eles aprimoraram e acrescentaram. Isso aqui é um acréscimo. Porque tem o modelo do teclado. Tem o modelo do Red Dragon. Que não tem isso daqui. Enfim. Poderia ter. Deixa para lá. Deixa para lá. Aqui a gente tem para passar as músicas aqui também. Foi acrescentado aqui. E tem aqui. Por isso que eu falei que é meio inútil. Enfim. Deixa para lá também. Aqui eu controlo não só o volume. Como também o nível de iluminação do teclado. São cinco níveis de iluminação. Nível zero que nós estamos aqui. Sem iluminação não conta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não tem mais que isso. Só pisca. Mas não altera em nada. Não aumenta mais que isso. Cinco. Já estou nela. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. A iluminação. Eu posso controlar. Tanto por aqui. Como eu mostrei. Os cinco níveis. Ou por aqui. Pela setinha. Esses. Isso aqui vai apagar com o tempo. Creio eu que vai apagar. Está vendo? Essa segunda opção aqui. Tanto daqui das iluminações. Quanto aqui dos outros atalhos. Mas não tem problema. Eu posso controlar por aqui. Tanto faz estando ele apagado. Ou não. Ó. Está vendo? Tem aqui o botão de velocidade. Da iluminação. Quando eu mostrar os efeitos. Vocês vão ver. Aqui eu tenho o botão para alternar a velocidade. Esse daqui. Sendo que é Fn mais esse. E tem o botão para alterar a cor. Já alterei aqui. Vocês estão vendo? E vão as cores aí. Por aí. Deixa eu mostrar uma coisa. Vocês interessante. Sobre a cor do teclado. Esse daqui. É o padrão que tem no teclado. No software. Tem muito mais cores. A gente tem aqui. O roxo. Certo? Vou passar para o branco. Para vocês verem. Esse aqui é o branco. Porém. O que eu estou vendo aqui. Nos meus olhos. Não é um branco. É um rosa. É um rosa meio claro. No mundo real. Se a gente ver o LED aqui. Nessa posição tem o branco. Nessa posição a mais. Ela já fica. Meio rosado. Outras teclas. A mesma coisa. Deixa eu mostrar a vocês. Olha ali. Está vendo? O lado é branco. E falando aqui do lado. Aqui ao lado. Eu altero. Esta iluminação lateral dele aqui. Aqui na tecla pause e break. E a scroll loop também. É para eu alterar. A velocidade. Dela. Deixa eu botar aqui ao lado. Aqui. Olha. Estou na FN. Pause. Vamos achar o rainbow aqui. Para vocês verem. O povo gosta de rainbow. O povo gosta de arco-íris. Né? O pessoal gosta de arco-íris. Aí, olha. Eu altero a velocidade. A iluminação. Eu gosto de deixar aqui no branco mesmo. O meu preferido. O meu negócio é preto e branco. Além dessa parte aqui. Tem uma outra coisa que eu quero frisar. Que é a na parte de trás dele. Tem aqui. Isso daqui. Aqui. 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 Aqui é meio borrachado. Aqui também é meio borrachado. Gostei dessa borracha aqui. Não vai valer a bunda. Não sai com facilidade. Ele é meio furado aqui. Isso aqui é para a placa. Este teclado. Ele é um teclado pesado. Não só aqui em cima. Na estrutura dele. Como aqui embaixo também. A matéria-prima dele é boa. Gostei muito da matéria-prima. Está erguido aqui. Está vendo? Como ele é um teclado pesado. Se eu estou jogando. Se eu estou fazendo alguma outra coisa. Assim que eu abaixo. Ó. Não tem problema. Ele é alto. Estou explicando por que isso aqui cai. Isso aqui cai porque o teclado é pesado. Óbvio. Você vai lá que você é um contra. Não. O teclado é pesado. Aí a fabricante tem que pensar. Uma maneira de apoiar um teclado pesado desses. Para aquilo ali não cair. Mas aí já não cabe a mim. Isso também não é um ponto negativo. Porque não influenciou nada. Depois que eu troquei. Peguei teclado de game. Há tantos de membrana. Eu parei de deixar ele. Com suportezinho empoiado aqui em cima. Agora eu uso ele sempre sem. Bom. Tem aqui. As teclas macro. Aqui a gente tem. Nesta parte aqui. 18 modos. Cada um desse modo aqui. Tem 3. E a gente tem o 19º. Que é o perfil de jogo. Esse perfil de jogo. Via software. Você pode alterar ele. 11. Opções de você fazer. Sendo que 5. São. Já pré-configurado. E 6. É personalizado. Você personaliza do jeito que você quiser. Na verdade você pode personalizar todos os 11. Ele tem 18 modos. E mais 11. Ou seja. 18 mais 11. 29 maneiras de você personalizar ele. Com cores infinitas. O perfil de jogo é esse daqui. Ó. Eu configurei o meu perfil assim. Fiz um apanhado geral. De todos os jogos. E deixei aqui assim. Desta maneira. Vou mostrar a vocês o software dele. E aí depois a gente vai falando também. Sobre o macro e sobre as outras coisas. As cores do teclado. Tem como a gente alterar. As cores aqui de cima. Não tem como. Tá bom? Fica tudo assim. Dessa mesma forma. Sempre vermelho. Vamos aos efeitos das cores. E seus respectivos nomes. Milton Nascimento. Tá marcando presença aqui. Natal também tá marcando. Vários nomes aí. Dos efeitos das cores. Então vamos lá. Primeiro. Gradiente. Aquele vídeo cassete que a gente tinha em casa. Aí ó. Gradiente. Ocilante. Segundo. Em inglês tá breathing. Música do Pink Floyd aí. Estático. Paradinho. E pingo d'água. Passo seguinte. Linha de difusão. Próximo onda. Lulu Santos aí também marcando presença. Furacão. Esse aqui já não tem no Brasil. Vê se eu acho o Rainbow aqui, gente. Vamos botar o Rainbow aqui. Vamos ver se tem Rainbow aqui. E aí fica... Aí. Chuva digital. Matrix isso aqui. Isso aqui é efeito Matrix. Ó. Se eu botar em verde aqui. Travessia. Agora é a hora do Milton Nascimento chegando aí. Marcando presença também. Tá atravessando aqui, ó. Marcha. Redemoinho. Isso aí tem muito na praia. Quando você vai, dá pra você não cair, tá? Redemoinho. Vamos refogar daí no redemoinho. De água. Árvore de Natal. Não vai alterar a cor, né? Porque é uma árvore de Natal. Certo? Sonho colorido. Arco-íris rolante. Olha que bacana. Vamos lá. Balsa e paixão. Estático e paixão. Expansão, retração e paixão. Maravilha os nomes. Ai. Agora a semelhança, gente. O estático é exatamente parecido com o estático e paixão. Vê? Estático. Vai mudar só a tonalidade da cor. Estático é esse aqui. Um, dois, três. Esse aqui é o estático. Certo? Certo. Agora vamos ver o estático e paixão. Que é o último. Um, dois. Se eu escolher aqui uma cor, eu vou pegar o verde pra vocês verem. Deixa eu achar o verde aqui. Esse aqui é o verde claro, certo? Agora olha o estático. Verde aí. Ó. Repetir. Um, dois. E aqui. Um, dois, três. A chuva digital é semelhante ao sonho colorido. Provavelmente vai mudar a tonalidade. Então a chuva digital é esse aqui. Matrix, certo? Agora vamos ver o sonho colorido. Semelhança aí. Mudou pouca coisa. Se mudou, né? Não sei se mudou a tonalidade da cor, não. Vamos ver aqui. Mudou a tonalidade, será? Aqui está um, mas mais claro. Mais escuro. Não sei. Mas, claro. Mesma coisa. Essas aí foram as semelhanças que eu encontrei. De iluminação e os efeitos de iluminação aqui com os nomes aí, nos artistas marcando presença. Bacana. Esse aqui é o software do teclado. Tá? Vata Pro. Achei. No site da Redragon não tem. Tem só do K580, mas acredito que funciona também. Mas eu baixei o Vata Pro mesmo. Achei num outro site aí. Só se digitar Vata Pro K580 que vai aparecer o software dele. Deixei os semelhantes com o software ligado. Pra eu ver aqui. Então, vamos testar primeiro o estático. No software ele está assim. Eu disse que ele é semelhante ao estático e paixão. Estático assim. Tá normal apenas aqui, como tá em inglês. Estático e paixão. O outro semelhante que eu disse. Aqui tá a chuva digital, certo? Aqui. E agora vamos ver o sonho colorido. Que eu falei que é semelhante. No software. Aí sim, igual. Eu tinha visto também. A travessia do nosso amigo Milton Nascimento. Tá aqui, né? Vai seguindo pela vida. Esquecendo de você. Já não quer mais a morte. Tem muito que viver. E balsa e paixão, não é verdade? Diferente. Porque a travessia, você pode perceber que como é uma música do Milton Nascimento. Ela é um pouco mais aquela leveza no negócio. Essa aqui já é uma coisa mais arrastada. Ah lá. Eu prefiro assim a travessia do Milton Nascimento. Que é mais... Aqui tá a clothesline. Não, não é. Cala a boca. É travessia Milton Nascimento aqui. Ele marca a presença. Com a melodia, a composição maravilhosa dele aqui. Eu vou até diminuir a velocidade. Quando você foi embora, fez-se noite o meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Muito tenho que chorar. A gente tem aqui o modo de luz, certo? Alguns tem pra você personalizar, mudar a direção. Eu achei bem intuitivo, por exemplo, esse. Vamos colocar colorido aqui. Fica colorido aqui no teclado. Vai ficar colorido ali. Aí tem um que você vai se perguntar assim. Nossa, esse aqui, por exemplo. Que eu posso achar ele aqui também, tá? Ele tá por aqui. Ah, eu não consigo alterar a cor. Eu altero brilho, velocidade, mas eu não altero a cor. Gente, se tá passando de uma cor pra outra, você vai querer alterar o que aqui? A não ser que tenha um teclado aí. Isso provavelmente deve ter pra você alterar o modo da cor. Você quer que alterne entre um azul claro, um azul escuro e um azul bebê. Aí você pode fazer isso. Mas isso aqui, entendeu? É meio intuitivo. Por isso que não altera a cor. Se você parar pra pensar, é por causa disso. Tem o modo normal que eu deixo aqui, geralmente o meu. E quando eu quero jogar, eu deixo ele certo no branquinho. Quando eu não quero jogar, tem o Costal aqui. Você pode personalizar este modo aqui. Tanto aqui pelas teclas, né? Pela FN essa. Aí tem um exemplo lá que você faz. Apertar uma vez, depois duas vezes. Aí você escolhe a cor, vai fazendo assim. Ou por aqui. Achei mais fácil personalizar por aqui. Eu usei esse software apenas pra isso. Só pra mudar isso daqui. Foi a única coisa que eu mexi aqui. Porque até o macro e até os atalhos eu já tinha... Já fazia isso em outro software que eu fazia quando eu tinha teclado de membrana aí. Todos esses 11... Essas 12 opções que estão aqui, eu posso renomear elas com qualquer outro nome. Vou pegar, por exemplo, aqui, MMO. Né? Que a configuração é essa, a iluminação é essa. Eu posso vir aqui e personalizar. Botar aqui... Loi. Suponhamos, né? Ou vamos customizar aqui o meu, que é o apanhado geral. Então, ó. Perubina. Posso colocar o nome que eu quiser aqui em todos os modos. Estão vendo aí? Só deixar desta forma. Aí colore aqui da forma que você quiser, ó. E deixa aqui. Se eu quiser começar com uma cor básica por baixo, eu começo. Lembrando, gente. Ah, olha que legal, ó. Aqui tá os três, né? Que eu selecionei. E o outro tá em vinho. Tá um em vermelho e vinho. Aqui dá pra você perceber. Só dá pra perceber isso aqui no olho nu. Não adianta eu fazer isso aqui pra vocês, não. Vou tirar o F aqui. Pra vocês verem. Só botar o F como preto. Ó, colori o D, o F e o G. Vocês estão vendo que ele tá mais aceso. Dá pra você perceber a olho nu. E além desse modo aqui. Ou seja, eu falei 18. Esse aqui é o 19. Aí aqui eu tenho 11 opções pra poder mudar a cor dele. Ó. E também, entrando nessa questão de cor. Deixa eu mostrar alguma coisa a vocês aqui. Tanto faz, tá? Ou cor básica ou cor vermelha. Eu tenho aqui outro. E olha só que bacana. Eu posso escolher a cor aqui. Aqui. Na prática, não muda tanta diferença não. Deixa eu botar no normal pra vocês verem. Aí fazer essa alteração aí que eu tô falando. Então eu tenho aqui. Ele tá selecionado no branco. Tem dois brancos aqui. Esse branco aqui é um branco meio amarelado. Parece, não sei. Ó. E esse outro branco aqui. Deixa eu botar no branco aqui. É branco, branco. Sei lá se é branco, branco. Enfim. Então eu venho aqui em outro. E aí vamos, por exemplo, escolher este tom de verde aqui pra ele. Tá? Vamos dar ok. Eu já tinha selecionado. Olha que bacana. Tá o tom de verde bacana, tá? O tom de verde que está aqui está bacana. É porque na câmera a iluminação é uma. No olho é outra, tá? Você olhando é outra. Ah, eu quero mudar então. Ah, mas tem um verde parecido. Não, não é parecido. Vou pegar, por exemplo, este verde aqui e colocar aqui. Ah lá. Já ficou meio branco, tá vendo? Já ficou esbranquiçado. Vamos novamente na mesma cor, ó. Ok. Tá aqui. Está aqui, certo? Aí eu vou colocar agora esse aqui. Olha a diferença. Deixa eu mudar pra você ver. Estou nesse daqui. Vou passar pra esse aqui. Olha lá. Mudou, tá vendo? Então eu gostei dessa personalização. Embora não seja, se você comparar, fazer a comparação de algumas cores, não é aquela cor ali. Igual eu falei do branco aqui, ó. Tá branco. Voltei pro branco de novo, ó. Mas aqui tá meio rosado. Mas não tem problema com relação a isso. Não tem problema. Tá. Pra eu configurar a macro, eu tenho que desativar a luz. Então eu venho aqui. Vou deixar no perfil 1 mesmo. Escolho uma aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Uma única tecla pra eu apertar. Configuração de macro pra eu gravar. Selecione a mídia. Porque o que que aconteceu? Se eu fizer isso aqui, ele não vai abrir determinada coisa. Tem que configurar aqui. Aqui, ó. A tecla W vai abrir, por exemplo, o Media Player. Configura o Media Player. Configura aqui. E pronto. Não usei isso aqui. Não me interessou fazer isso. Não achei prático, não. Aí, ó. Eu não posso configurar, por exemplo, Fn e F2 pra ele abrir. Não vai dar aqui, ó. Não apareceu Fn selecionado ali. Então eu não ouvi, assim, não achei de relevância com isso. Lembrando que eu configurei isso tudo aqui, meu apanhado geral, apenas no perfil 1. Mas você pode fazer também, né? Além desses 11 aqui. Ah, não tem. Eu preciso de mais de 11. Perfil 2. Vou lá pro perfil 2. Não tem como eu contar todas as situações. Mas eu vou ter aqui, então, aqui, ó. Mais 11 opções geradas pra eu configurar daquela forma. Então são o quê? 11,33 formas pra eu personalizar do meu jeito. Efeito não tem como colocar nessa personalização aqui, porque, acredito eu, que isso aqui tá indicando que é mais pra jogo, né? Mas aqui o perfil 3 e aí fica o efeito a cargo dos outros aqui dentro também, por exemplo, do perfil 2. Isso eu achei bastante bacana, essa quantidade de opções. Eu nem usei tudo. Vocês viram que eu coloquei tudo no perfil 1 e pra mim já tá ótimo. Tá maravilhoso aqui. Ó, o perfil perobina. Ele vai perobinar todos os jogos aqui. Que é a perobina que tá jogando aqui. Posso apagar também na borrachinha, ferramenta de escrita, ferramenta de borracha. Ó, apaguei. E aí, suponhamos aqui, escolhi um jogo. Botei aqui o ritmo 1. Fiz o meu perfil, criei. Apertei ok aqui, vai sair do aplicativo. Então, configurei os 5 macros. Lembrando, tudo no perfil 1. Se eu passar para o perfil 2, ó lá, já posso configurar também novos macros aqui. Perfil 3, a mesma coisa. Eu não configurei nada lá. Não deixei lá. O perfil 3 tá ativado aqui. Alguma, um perfil de jogo que eu deixei aqui por alto. Então, são 15 macros que eu posso configurar. Tenho 5 teclas, mas só eu vir aqui e abrir, escolher o perfil e colocar isso. Então, eu tenho 15, que é 5 aqui no perfil 1, 5 no perfil 2, mais 5 no perfil 3. Quando eu quiser executar o jogo, no caso, não entra automaticamente esse perfil aqui não. Tem que voltar no software. Nesse caso, como já está configurado lá, se eu apertar aqui FN e aspas, ele já vai entrar automaticamente. Mas suponhamos que eu quero alterar aquele outro perfil para jogar. Quero voltar lá para aquele perfil meu anterior do apanhado, que está lá no Profile 1. Quero executar o jogo já sabendo dos comandos aqui. Então, eu vou lá no Profile 1. Ativo ele. Está aqui, customize e aperto OK. E aí, eu posso executar o jogo com aquele perfil. Se eu for jogar um outro jogo, vou jogar GTA agora. Eu já tenho o perfil do GTA configurado? Tem que abrir o software, procurar o perfil do GTA aqui e ativar ele. Não achei problema nisso, porque eu estou o tempo inteiro executando. Tem quem acha. Ah, mas a cor não vai ficar ativada automaticamente, não. Enfim. Eu acho que é só os teclados mais sofisticados aí que fazem esse perfil. Que fazem esse tipo de comando. Mas fora isso, eu não senti tanto assim. Nossa, eu não vou poder fazer tal coisa. Tanto faz para mim. Dá uma olhada no layout. O layout aqui é ABNT. E o layout do meu teclado é ABNT 2. Vocês podem ver que aqui está tudo configurado. Aqui não está, porque não tem as outras duas. Como é que eu resolvo isso aqui, então? Simples. Olha aqui, ó. FN. Aí vai aparecer ali a tecla, se não piscar, não tem problema. Porque vai aparecer uma cor aqui. Que cor que está aqui? É amarelo, né? Então, eu quero que todos os acentos sejam amarelos. Maravilha. Já, ó. Pronto. FN está alaranjado? Não, eu quero FN vermelho. Deixa eu achar aqui. Toda vez essa porcaria muda FN para ver... Aqui, FN eu quero vermelho. Beleza. Agora eu vou confirmar aqui. Pronto. Resolvido o problema. É óbvio que, por exemplo, se eu vim aqui e botar um outro perfil. Pegar o ritmo absoluto aqui. O perfil é esse. Já apareceu ligado aqui. Ok. Executei o jogo. Maravilha. Voltei. Na hora que eu passar para o perfil de novo de digitação, vai ter sumido aqui, ó. Vocês podem ver que vai ter apagado. Não tem problema, gente. Eu não vou ficar toda hora mudando de perfil. Não vou ficar toda hora. Só eu vim aqui de novo. Uma hora eu digito. Não tem como eu digitar e jogar ao mesmo tempo. Não estou fazendo para isso. Espera aí que eu não salvei aqui, não. Botei errado aqui. Aí. Escolher a cor aqui. Amarelo. Pronto. Isso aqui é para quando eu for digitar. Relevante. Ah, não tem software, gente. Tanto faz ter software ou não ter aqui, ó. Isso aqui é só para esse perfil aqui, no caso, que eu precisaria de todas essas teclas aqui. Desse pedaço aqui todo, como eu vou digitar. Então, pode ser que eu use esse sinal. Esse aqui para fazer programação, alguma coisa assim. E o comando aplicar, ele é apenas para macro. Tá? No caso desse aqui, eu tenho que dar ok. Se fosse, se eu configurasse um macro, deixa eu deixar igual estava aqui. Se eu fosse configurar um macro. Então, aí eu teria que fazer o macro, né? Vamos clicar, escolher uma tecla aqui, ó. Escolhi essa tecla aqui. Tem que tirar a luz. Escolher a tecla. Configurei o macro. Vamos configurar um multimídia aqui. Meu calculadora, por exemplo. Vou dar ok aqui. E aí sim aparece para eu aplicar aqui. Fora isso, dos outros de iluminação, é apertar o 3 aqui. Você tem que salvar o perfil, a configuração de perfil, para poder passar para a parte de iluminação. Não salvei, ela voltou aqui. Então, aplicar ele só aparece para macro. Ativou o macro, fez o macro direitinho. Até limpar esse macro aqui, porque eu não uso isso. Aparece lá. Olha lá. Aplicar. Sem macro não tem como. Você aplica e vai ter que sair da tela e voltar por aqui. Assim que você configura, né? A pasta, que você configura os modos de iluminação, é criado aqui na pasta meus documentos. Isso daqui é onde fica salvo o perfil que você criou e as configurações que você fez. Fica salvo aqui em meus documentos. Além de meus documentos, também é criado aqui uma outra pasta na local app data aqui. Nessa pasta aqui, eu vou te contar um negócio. Também é criado aqui. O perfil, além de ser lá nos meus documentos, é criado aqui também na app data local. Mais uma pastinha aqui para poder lotar o seu HD de coisa, né? Criado aqui. bem que é 122kb. Só é pequenininho, não lota não. Mas de grão em grão, galinha e chubico, já se diz o ditado, né? Então, de grão em grão, o HD vai lotando aí. Abri o Microsoft Word aqui para mostrar a vocês a parte de digitação. Eu não sei se a minha mão é pesada. Achei que a resposta é rápida, o comando de resposta é rápido, mas eu achei a tecla uma meio pesada, não sei explicar direito na hora de digitar aqui. Ele é bem tranquilo para digitar, eu gostei, e até do barulho, por incrível que pareça, eu não gosto muito de barulho, mas eu achei tranquilo assim para digitar ele. Entendeu? Vocês estão ouvindo aí o barulho do digitando. E o bom é que é audível, né? A gente escuta o que a gente está digitando. Só estou fazendo um nada aqui no texto, né? Porque na vida real a gente não digita assim. Mas eu achei bacana. Parece que é meio pesado quando você aperta a tecla, mas nada que vai doer o seu dedo, que vai machucar, que você vai sentir dor no dedo quando você digita. Achei bacana. É diferente do teclado de membrana porque eu digitava, então havia sim, eu acredito que mais esforço. Esse aqui nem tanto. Você pode pegar a tecla, apertar tanto, mais devagar, está vendo? Acho que eu vou diminuir o esforço que eu vou fazer, né? Ou não, né? Isso aí é da maneira que a gente digita da força que você aplica na tecla dependendo do peso da sua mão. Para quem tem a mão mais pesada, é recomendado um outro switch de uma outra cor. Se eu não me engano, é o marrom ou o vermelho, uma coisa assim. Mas esse azul aqui me serviu também. Eu não achei ruim, não. É bom que eu aprendo a não colocar tanto peso no dedo na hora de digitar. Vamos lá agora com relação a PlayPause. Ele dá PlayPause em todos os aplicativos de música, tá? Todos os softwares de música. Meu MediaPlayer está aberto aqui. Vamos escolher aqui, ó. Deixa eu abaixar para não pegar direitos autorais. Então, vamos lá. Passei, dá para passar aqui. Tranquilo. Ó. Está passando por aqui. Maravilha. E aí, eu quero abrir agora o VLC. Vamos abrir o VLC aqui. Botar alguma coisa no VLC. Escolher aqui o melhor desenho de todos os tempos. Vamos Play no VLC, certo? Vamos dar Play aqui, ó. Pelo teclado. Ah lá. Dá Play normalmente. Qualquer Play que eu tiver, vamos abaixar o volume. Aqui aumenta o volume geral. abaixo. Play aqui. Ah lá. Pelo teclado. Tanto faz. Achei isso bacana. Poderia ser esse atalho aqui para, por exemplo, aqui, ferramentas, ó. Esse plugin que eu tenho aqui. Que aí, esse plugin aqui, ele abaixa apenas o volume do Windows Media Player. Deixa eu mostrar a vocês. eu abaixo apenas o do Media Player. O geral, o geral, eu abaixo por aqui. Tá vendo? E do Media Player específico, ó, o volume geral não vai abaixar, mas vai abaixar lá o Media Player, ó. O Media Player subindo e descendo. E ali, ó, continua da mesma forma. Também passo a música por ele, também passo aqui por outro, ó. Posso passar pelo mesmo atalho, porque foi que eu configurei assim. Poderia haver uma forma de eu configurar aqui e aqui, né, para baixar específico do Media Player de acordo com aquele plugin ali. mas não houve isso. Não consegui achar esta forma. Vamos fechar aqui. Deixa eu mostrar a vocês para que que eu usei. Eu uso esse programa aqui para fazer os meus atalhos no teclado. Abriu aqui o programa, vocês já estão vendo. Atalho de Browse Search, ou seja, o atalho de busca. Como eu disse a vocês, prioritariamente, aqui, este atalho aqui, ele vem configurado para eu fazer a busca geral aqui, tá? Eu fui no software, então, e alterei essa busca para ele abrir o Chrome. Vocês já estão vendo que até abriu. Então, se eu digitar aqui FNF12, ele abre o Chrome. Posso alterar tudo por essa maravilha chamada Hotkey Pi. Já usava isso aqui há anos. Usava há muito tempo. Acrescentei apenas aqui, esse aqui eu acrescentei de macro, né? O botão de e-mail aqui, ó. Logo que você abre, vai aparecer, vai pedir para você configurar, vai pedir para você escolher o padrão de e-mail. Eu escolhi, no caso, o Opera para abrir aqui. Vai abrir este, a minha caixa de entrada no Opera. Mas, para quem tem Outlook, funciona perfeitamente, ele já deve estar até configurado automaticamente. Então, FNF9, vai abrir lá a minha caixa de entrada, eu estou sem internet aqui, mas a minha caixa de entrada é essa. Vai abrir a minha caixa de entrada aqui. Aí, esses aqui são alguns outros atalhos que eu já tinha previamente no outro teclado. Eu tinha um que abaixava, aumentava o volume assim, eu removi, porque já que tem isso aqui, então, removi. É tudo mais questão de programa do que errado. É mais software do que errado, é a vida. E aí, aqui, por exemplo, Macro G1, abre a minha pasta de downloads. Eu separei jogo e de outros. G2, abre os meus arquivos. Eu usei macro para isso. G3, Word, G4, Excel, e G5, a minha pasta de escrita. Eu tenho para escrever minhas coisas. Gravar macro nele é tranquilo, você pode gravar tanto pelo programa lá, quanto por aqui. Deixa eu gravar, por exemplo, deixa eu regravar o de downloads para vocês verem como que é fácil. Então, eu defini previamente aqui no software. Vamos apagar o que está aqui, para apagar REC, G1, REC de novo. Está apagado. Então, eu quero programar para a tecla G1 abrir minha pasta de downloads. Então, eu venho aqui, REC, G1, como eu já configurei aqui, o atalho dela é CTRL, ALT, D. Então, eu digito aqui CTRL, ALT, D. O macro estava gravando, aperto o REC de novo, e já está gravado. Ó, G1, gravado. Tranquilo, já usado isso aqui antes, para isso. Super tranquilo com relação a isso. O perfil de jogo, então, eu já mostrei a vocês que eu fiz o apanhado geral, e olha aqui, ó, ele retorna ao último perfil que eu me enchi lá no software. Se eu quiser que entre aquele perfil, né, determinado jogo, eu vou ter que vir aqui, configurar o perfil e deixar ele por último. Apenas isso. Vamos lá no costal, estava esse aqui, ó, Customize 1. Então, vai ficar esse aqui, vou dar um OK aqui, maravilha. A hora que eu abrir o jogo, ele já vai estar aberto. Se eu quiser ter um outro perfil para determinado, para um outro jogo, opa, para um outro jogo, eu tenho que vir aqui e deixar o perfil aberto aqui por último, ou então, configurar por aqui por último mesmo. Bom, sobre o teclarece que eu tenho para falar, eu gostei dele, é um peso bacana, serviu bastante para o que eu estava precisando, comprei para digitar mesmo, para jogar os joguinhos que eu gosto. Não tenho do que reclamar, com exceção da chavinha, mas isso aqui é irrelevante, porque vocês viram ali, arranhou ou não, isso é uma novela para tirar, mas eu não vou ficar trocando de switch agora, nem sei se eu vou fazer isso um dia. Enfim, não tenho do que reclamar não. A última coisa só, ele bloqueia a tecla Windows aqui, mas isso tudo, gente, existe programa que faz isso, apertei FN Windows, aí acende a luzinha aqui, a última luzinha, porque a primeira é a non-lock, a segunda é caps lock, a terceira é scroll lock, o scroll lock ele altera muito no Excel, em outros programas eu vi pouca alteração. E o último é do Windows, luzinha do Windows, deixa eu ver se dá para iluminar para vocês verem direitinho, isso mesmo aqui, non-lock, caps lock, scroll lock e o Windows bloqueado. Não tem do que reclamar dele não, eu preciso ativar o Windows porque eu não, tanto faz o Windows bloqueado ou não, é mais questão de atenção. Como eu redefini o perfil aqui de jogo, olha lá, para ficar assim, então não vai, acho que não vai, não vai fazer diferença eu deixar o Windows ou não, porque eu não tenho o hábito de apertar o Windows, às vezes eu até tenho de ficar jogando e alternar a janela. o tempo de resposta dele para os jogos assim, para o tipo de jogo que eu gosto, eu joguei, testei alguns jogos aqui, testei no Hot Dogs, pouca diferença, GTA, pouca diferença, teve mais alteração aqui no mouse, tá? Teve mais coisa aqui no mouse. Deu diferença apenas nesse aqui, eu senti um tempo de resposta maior porque esse aqui é o Mortal Kombat, o Mortal Kombat, ele já é um jogo que você tem que fazer uma cesta, tem que digitar rápido, tem que, né, mandar o comando rápido, eu achei que deu um tempo de resposta bem melhor do que estava antes em vista do teclado de membrana. Bem melhor mesmo, tá? Foi bem melhor mesmo que você digita automaticamente aparece lá, foi o que eu mais senti diferença. O teclado de membrana, você tem que ficar prevendo a hora que ele vai dar o chute, dar o golpe e tal. Achei bacana, achei que teve bastante tempo, o tempo de resposta foi bacana. Não vou deixar, não sei nem que que eu executei esse jogo aqui, mas enfim. Agora vamos para o mouse. O mouse eu vou fazer aqui, dar uma parada e mostrar o mouse. Tá aqui o mouse, fio vermelho, vocês podem ver, ele já tá ligado direto na mesa, o fio dele é bem grande. Veio também isso aqui pra poder, né, enrolar se for necessário, não é necessário. Ele não funcionou no extensor USB, que significa que pra eu mexer ele na cama eu tive que deixar meu mouse antigo. Além do botão padrão do mouse, né, que é esquerda, direita, rolagem e apertar. Veio o de DPI pra eu aumentar e abaixar o DPI e veio mais dois aqui ao lado. O comando padrão desses dois aqui do lado é ir e voltar, tá? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui na tela, vou apertar o de baixo, tá? Ó, ele volta. agora o de cima ele entra na pasta, ele vai, mas não adianta eu colocar nada aqui, por exemplo, se eu pegar uma pasta aleatória e abrir, ele não vai voltar, porque eu não tenho que voltar aqui, tá vendo? Não tenho que voltar aqui, então ele não vai voltar. Pra isso eu tenho que abrir uma pasta e voltar. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, download. Será que ele volta? Vamos ver. Não, ele não volta, por quê? Porque o principal é aqui, ó. Não é aqui, ele não vai até. Então isso tem que ser configurado em software pra acontecer isso. Vocês estão vendo que eu não uso, eu uso essas coisas mais pra maté, coisa de escritório do que pra jogo, né? Ele é um mouse pesado, não achei ele um mouse leve, porque tem muito mouse que é gamer, tem todas essas parafernália assim, você pega uma leveza que eu não vou te contar. Ele não é muito leve, tá? E também não é muito pesado, ele é tranquilo, tá? Ele é tranquilo, ele parece que é bem resistente, achei bem resistente. Daqui a caixa dele. Seis botões, não, é três botões, não é seis a mais, seis botões é propaganda enganosa, porque todo mouse tem que vir com três botões, senão não é mouse, né, gente? Ué. Enfim, o cabo mostrando aqui, três mil e duzentos dpi's, a iluminação dele é de acordo com o dpi aqui, tá? A maior, a menor iluminação é a vermelha, começa no vermelho, tanto que a velocidade dele até eu não gostei, achei ruim. Eu uso ele muito entre o azul e o verde, a segunda azul, a terceira verde e a quarta lilás, tem até um errinho ali no manual. Vou mostrar mais aqui, ó. Caixa aqui. Detalhes aí, ó, as pessoas vão ver, a parte em português está aqui, tem aqui mostrando, poling rate de 500 GHz, aqui, característica dele em português, e os outros estão em outros idiomas. Deixa eu ampliar aqui, né, porque... E o mais é isso aqui, isso. Modelo M606. Isso aqui vem de plástico, eu achei bem, achei bacana isso aqui ser de plástico. Vamos abrir aqui. Tirar a nota fiscal. Veio um adesivo, outro adesivo, o manual, lembrando, manual, primeira parte inglês britânico, demais aqui, português, Portugal, aqui, a configuração de DPI de acordo com a cor, dúvidas frequentes e tal, mesmo procedimento. Esse aqui são quantas folhas? São duas folhas e meio de português, que aí depois vai para japonês e nas outras, nos outros idiomas. É, acho que veio só isso dentro da caixa, veio só isso dentro da caixa, mais essa capinha aqui que eu deixei aqui. Ovo de Páscoa, né, gente? Quando você compra aquele ovo de Páscoa, vem assim com o ovo de Páscoa. Vem a caixinha com a colher aqui do lado para você estar comendo. Então, veio o ovo de Páscoa aqui, tá? Da Redragon. Bem, vamos agora para os testes lá no site da Redragon. Então, eu estou aqui no site da Redragon para ver o teste do Antighosting e do Polymerate. Achei bacana também essa parte do Antighosting, que eu tenho a mania de jogar e ficar segurando o Shift. E às vezes eu colocava uma, duas, três, com a tecla e não reconhecia o teclado. Então, gente, ó, vou tochar o mãozão aqui, tá? Beleza. Reconheceu, ó. Apertar direito. Reconheceu. Sou muito assim, reconheceu mais de cinco, reconheceu cinco, seis, ó. Aqui, ó. Beleza. Tá ótimo. Bota a mão assim, acabou. Número no meio. Tranquilo, Antighosting. E o Polymerate é da velocidade. Bom, ele tá no azul aqui, menor DPI, mas, ó, se eu aumentar, aumentando aqui, vou botar no lilás. Ó, ó o lilás. Vou ficar mexendo assim. Tranquilo. 2.17, enfim, pra mim sim, viu? Eu mexo entre isso aí, a gente percebe no olho, gente. Eu não fico percebendo pegada a número aqui, não, porque eu não tô numa, eu não tô numa competição, tô num computador de mesa. Aqui, ó. Beleza. Eu mexo aqui, entre o azul e o verde, e deixo sempre entre um e entre outro. Bom. Aquelas. Ah, você vai dar nota no produto? Não, eu não vou dar nota no produto, não. Eu gostei do produto, era porque eu tava precisando, me atendeu, porque na hora que você for comprar software pra você, na hora que você for comprar as coisas pra você, você prioriza o preço, você prioriza a sua necessidade, prioriza aquilo que vai te atender. Não adiantava nada, eu vi outros modelos de teclado que não tinha multimídia. Vocês viram que eu tenho milhões de músicas no computador, eu adoro música. Cedilha, que eu não quero ter que ficar procurando Cedilha, digitando lá, contra o alt, ou então tem um também, uma interrogação, que é um saco, se você pegar um padrão, esse aí, é alt, gr, mas não sei o que lá que tem. Não quero ter essas amolação, entendeu? Não tô com saco pra ter isso. Eu já fico pra morrer, porque o ABNT, eu vou ter que digitar, fazer crase, o assento é ruim. Gostei dos modos de iluminação dele, não tem do que reclamar com relação ao modo de iluminação. Do mouse também eu gostei, porque eu já comprei sabendo que eu precisava daquilo. Eu nunca compro uma coisa e falo assim, nossa, eu não gostei disso que veio. Não, eu já fui lá, já olhei, já li o review, já vi, já comprei sabendo que eu vim com isso, estar ciente daquilo ali. Pode ser que futuramente, ah, eu não gosto porque não tenho uma cor personalizada da maneira certa. Mas olha só, pra mim é supérfluo eu falar isso. Mas enfim, cada um compra aquilo de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que pode pagar, e de acordo com o que vai te atender. Não adianta eu fazer um review de um teclado aqui mais simples, dê prioridade pra padrão de teclado numérico, porque eu sempre tive teclado com teclado numérico e não vai ser hoje que eu vou trocar, vou mudar assim, de repente. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que olhar aí. Pra que que você usa o teclado? Você usa ele pra digitar, pra escrever, pra fazer planilha, pra jogar? Eu uso o meu pra escrever planilha, pra digitar, pra jogar, pra tudo. Então, eu falei, vou pegar um apanhado com as coisas que eu tava acostumada que tinha no teclado de membrana, mas agora com uma arquitetura mecânica, com um padrão mecânico. No mais é isso. Inscreve no canal se você quiser, deixa like se você quiser, e até aí, os próximos vídeos, vão acompanhando aí os próximos vídeos do canal, pessoal. Muito obrigada, tchau, tchau.